E ali nos colocamos como centro da vida, onde tudo gira em torno do que eu sinto, onde tudo gira em torno do que eu quero, onde o céu... Você acha que o céu trabalha para mim? O céu trabalha para você? Não, o céu trabalha para Deus. Nós achamos que no céu existem milhares de secretárias que estão a nosso favor, e que os olhos de Deus estão o tempo inteiro voltados para nós e estão. Mas você não é a prioridade. Eu não sou a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é Ele mesmo. Rabia diz que porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas.